Em bruscos rumos me perdi, tu te perdestes Tu não vencestes, eu não consegui vencer O teu amor não pôde dominar teu ódio Neste episódio me perdi, vou te perder Em loucos rumos que eu lutei pra te lembrar Viva lutar agora pra te esquecer Em loucos rumos que eu lutei pra te lembrar Viva lutar agora pra te esquecer Todos meus sonhos foram por te derrotados E amortalhados para o tempo sepultar Teus labestaças de amor que me embriagaram Se esgotaram não vou mais me embriagar O teu amor fugiu do ponto positivo O negativo do amor não constrói lá O teu amor fugiu do ponto positivo O negativo do amor não constrói lá Embora eu tenha muitos dias infelizes Tu profetizes minha eterna extinção Quero com os cães comer bocados e subejados Que sejam dados por pintar sem alegação Prefiro antes dos estranhos as desgraças Porque as graças desta tua humilhação Prefiro antes dos estranhos as desgraças Porque as graças desta tua humilhação Tchau! 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 Obrigado.